E aí, piscina de novo. Voltou, é? Amigo imaginário, né? Tô sempre aqui pra te ajudar. E aí, vai fazer o quê? Vai dar um empurrãozinho? Pra organizar tua grana e pegar outro carro, com certeza. Ó, vamos começar separando os gastos por categoria. Vixe, quanto dinheiro com manutenção, hein? Já muda isso aqui. Ah, aí dá jeito, hein? É, mas isso aqui... É bom ter alguém planejando com você. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Tchau, tchau.